Olá queridos, é com muita alegria que nós recebemos o convite do vosso pastor para estar aí no próximo dia 19 de maio, neste evento com o tema Casamento ou Cansamento? Qual é o teu? Eu, juntamente com a minha esposa, Aléas Revedo, estaremos aí com vocês e eu tenho certeza que o Criador da Família tem uma palavra para todos nós Portanto, nós esperamos você nesse dia Sabemos que será um momento muito gostoso de estarmos juntos, aprendendo juntos mais alguma coisa que Deus tem para o nosso coração E para encerrar essa saudação, esse alô com vocês eu gostaria de deixar uma frase de reflexão para todos vocês que é a seguinte frase Casamento é um projeto de Deus, mas nós somos os construtores Você tem feito a sua parte? Te vejo dia 19 de maio Forte abraço